Como você pode visualizar a sua senha do Instagram caso você tenha esquecido? Pra isso a gente não vai entrar no Instagram, a gente vai entrar na verdade nas configurações do seu dispositivo. Quando você entrar aqui, a gente vai buscar pelas opções do Google, né? Vai ter uma opção aqui, ó, chamada Google, a gente vai clicar sobre ela e vai nos redirecionar pra uma nova página. Nessa página aqui a gente vai ter, é... vai clicar aqui, né? A gente pode trocar pra conta, a gente tem que trocar para o e-mail relacionado ao Instagram. E em seguida entrar naquela segunda opção de baixo e clicar aqui em segurança. Quando a gente entra em segurança, a gente pode ver aqui que tem as opções de gerenciamento de senhas. E a gente precisa selecionar nela pra gente conseguir fazer o gerenciamento das nossas senhas e verificar quais senhas estão configuradas naquele e-mail. Como nesse e-mail aqui eu não tenho nenhuma conta cadastrada, não vão aparecer as minhas senhas. Mas se você entrar com a sua conta do Instagram nessa opção aqui, realmente você vai conseguir ver a sua senha.